A gente está seguindo na nossa limpeza aqui da chácara E olha só, um crânio De um alien De um alien Uma bota A bota dele A gente está com um problema, né Estrela? Você está sendo despejada, né? Não está? Olha a tristeza da menina que está sendo despejada A casinha está toda espatifada aqui no meio do caminho, no meio da obra Olha só Tem obra para todo lado E a estrela está aqui no meio Não é, meu amor? Tem que sair daí Tem que mudar, minha menina Olha só Hoje de ação O passarinho ali E olha só Parece que eu ganhei umas mudas Eu não sei nem de que Mas parecem umas palmas, uns lírios, né? Olha só que legal Gente Gente, eu dou uma sorte danada com o vizinho Assim Eu consigo mudar para perto de vizinhos que gostam de plantas assim como eu Olha só Muito bem-vindo ao canal da Chácara Da Márcia e do Marcelo Da nossa aventura de mudança da cidade para o campo, para a roça, né? E esse é o resumão da semana, né? Se você é novo por aqui A gente compartilha o desenrolar da nossa obra da reforma que a gente está fazendo aqui na Chácara O que mais que a gente compartilha? O que mais que a gente compartilha? O que mais? A gente compartilha um pouco do nosso dia-a-dia O nosso trabalho, né? Ui, é um inseto, não é? Não, é florzinha Seca Semente Bom, pessoal A semana foi agitada A nossa reforma até que rendeu bastante A gente conseguiu colocar a porta-balcão na frente da casinha, né? E para colocar a porta-balcão tivemos que fazer uma coluna, tá? Para não dar arraçoadura em cima Uma coluna e uma viga Ele está perturbando você, né? Ele está perturbando você Fala aí, meu gato Eu não vou nem falar Não vai nem falar? Não vou nem falar Porque está tarde Os cachorros não param de latir Será que o cachorro está fazendo barulho porque a gente está trabalhando? Não sei, mas eles estão terríveis hoje, hein? Então tá Você assenta o isopor como se fosse um bloco mesmo? É, eu não vi muito a respeito, não Mas eu sei que fazem parede de isopor, né? Mas você não viu nem o videozinho? Não, dessa vez não Bom, então vamos torcer, gente, para dar certo Não, para dar certo Vai agora Vai aqui uma tela de ferro ainda por dentro A gente já tem uma por fora, né? O cambiante da luz aqui Eu já estou deixando passado para facilitar Depois não precisar quebrar Ainda mais para ser isopor E se quebrar, isopor Então, lógico, né? Bom do isopor que é isso Dá para... Se cair, não machuca ninguém, né? Ai, ai Então tá São quase... São mais três horas da noite E eu estou caindo de sono Aqui vai servir para encher, né? Aqui eu vou ter que pôr uma taba Uma taba Uma taba aqui Aqui vai vir o... A porta-balcão A gente vedou a porta-balcão Impermeabilizou ela Até lá, ó Dá para ver? Dá Então Aqui vai vir a porta-balcão Que vai servir de tábua Aí vai vir uma taba aqui A taba aqui Aqui vai isopor também Com tela Né? E... E a gente... E do outro lado vai a espuma E embaixo vai a espuma Tá Mas a gente mostra amanhã E o resto Porque eu estou com sono Aqui Né? E agora deixa secar um pouco Aí dá uma... Ih! Ah, não! Vai uma tela aqui Aí depois você faz o chapisco Aham Tá bom Põe a tela e faz o chapisco Eu acho que é assim Ah, isso daqui vai pra cima E é o que vai fazer a ligação Então aqui eu ainda tenho quebrar mais um pouquinho Pra ficar meio motivo Tá bom Aham Então beleza Tá bom E aí, meu amor Como que você tá? O que você tá achando dessa nova obra aqui na sua casa? Você não tá gostando não, né? A tua casa vai ficar aí dentro da minha E aí? Você vai ficar? Você vai gostar? Sei não, hein? Obrigado mais uma vez pelas dicas da Samara E também as dicas da... Da Flávia Da Flávia Da Flávia, lá de São Paulo A Samara daqui de Santa Catarina Né? São as nossas... Que ajudaram pra caramba nessa parte de... De estrutura De... Como chama? Design Design Também A gente não progrediu aqui com a cozinha Até chegar... Chegou a nossa... Cuba? Não, a Cuba já chegou na outra Nossa torneira? Até já chegou a nossa serra Tico-Tico Mas não deu pra fazer nada aqui Porque a gente precisa fechar a porta do banheiro primeiro Pra fazer a cozinha Que vai provavelmente vai ser uma bancada In... In... No... Não é nem é A porta não A abertura Na verdade o banheiro tá aqui Não tem porta Não tem porta ainda Não tem porta no banheiro Então a gente vai quebrar a porta que vai sair pra varandinha Aí vai fechar aqui Vai fazer o acabamento da parede E aí aqui a gente vai fazer os balcões O gabinete e a mesa aqui da cozinha Por hora a gente tá ainda no improviso Mas faz parte Tá A serra Tico-Tico chegou Apesar que a gente não usou ela como Tico-Tico Porque ela também é uma serra Sabre A gente usou pra ajudar na poda de algumas árvores Porque esse é o mês Pelo que a gente andou estudando É o mês de poda É o último mês, últimos dias Então a gente podou alguma coisa Umas mais grossas É, ó Bom, um é essa ponta que tava quebrada, né Que você vai tirar ela melhor Tá Certo Essa sai, né? Não, é Essa sai Essa que vai pra dentro, isso Tá Porque esse pó pode ficar Sim Essa Essa sobe Essa fica Porque ela tá pra fora E essa que vai pra dentro, sai Então É Devido a chuva A gente mexeu mais na terra, né Na No terreno Na chácara A gente cortou também Cortou bastante o mato Acabei ligando a maquininha de novo A roçadeira É E fizemos uma limpeza Quase na beira do riacho Achamos algumas coisas Bem Interessantes Achamos lixo Muito lixo, gente É impressionante É assim A quantidade de lixo Enterrado nos pés das árvores Jogados próximo do rio Pra todo lado É impressionante Não dá pra entender O que que leva as pessoas A fazerem Esse tipo de coisa Vai Não é possível Jogar Jogar o lixo Na beira do Ó Ó a estrela Tu não acha essas coisas Estrela Vou jogar aí em cima Tá filmando? Tô Olha o tamanho do osso Estrela Ai meu Deus Pré-histórico O osso Ó Outra pitanga Agora O mais interessante Ai meu Deus Dá até medo Vem descendo aí Eu não Eu tô sem bota Que legal Que legal nada Que horrível Putz grilo Ai meu Deus É o que? O um boi? Caramba meu Ó Ai gente Cada uma Nós aproveitamos Também a chuva Pra plantar mais Né Nós plantamos Laranja Mexerica Os Orapronobis A gente tinha preparado Umas mudas Que a gente já Tinha pego Na outra semana Lá na nossa Vizinha Onde a gente morava A gente foi lá Buscar um monte De mudas Tanto na dona Paulínia Como na Ana A gente colocou em Em saquinhos Em saquinhos Mas como choveu O Iorapronobis É muito Resistente Muito resistente Né A gente Aproveitou o tempo Pra terminar De plantá-las Na beira De uma das cercas Lá que divide o pasto Que divide a soja Que divide a soja É que Parece um pasto Né Onde os bois E vacas vinham Não vem mais Agora a soja A gente também ganhou Cinco mudas de bambu Que a gente também Plantou daquele lado Pra tipo Separar melhor A parte Do nosso terreno Da soja Né É Tá bom Vai pôr no bolso Eu também tô pôr no bolso A estrela passeia um pouco Né estrela A gente vai cavando aqui Pra plantar uns Uns bambus E a gente vai catando uns pinhões E pondo no bolso Já tem lá Bambu Então vamos lá Vamos plantar Bambu É planta perto Porque aí a gente Água Né Ó Essas são as mudas Que a gente ganhou Depois que eu fiz a limpeza De uma parte lá embaixo Quase perto do riacho Nós descobrimos mais uns pés De pitanga E na poda da pitanga Aconteceu uma coisa Muito engraçada Enquanto a Márcia Tava segurando um galho Com uma 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 árvore um pouco grande Né Aí o galho Tava lá enroscando No cabelo dela Enquanto tava vibrando Né Porque tava usando a serra sabre Olha o que aconteceu aqui Gente Isso eu acho que eu vou ter que cortar Ficou um ninho Ó Ficou Parece que fez um nó Assim ó Parece um chiclete Né É Mas isso aqui foi que Enroscou um galinho E Não sei Infelizmente Infelizmente essa parte aí Não Ficou engraçada agora Infelizmente essa parte Não foi gravada Né Mas deixa eu ver Não Não deixa não Deixa o tempo Eu acho que tem que cortar Né Tem que cortar Vai ficar um negócio Mês É Já não tá muito bonito Lembrando né Que no final do último vídeo Teve muita gente Que não entendeu Que eu fiquei fazendo assim Né Ó Márcia pintou o cabelo Né Ela nem lembrou Não falou E ele é indiscreto pra caramba Né Não Não é Não é A Márcia fica muito chateada Quando Tem uns comentários Maldosos Aí Olha gente Não E vai É Maldoso Carinhoso Ela fica chateada Nossa Estraga o dia Nossa senhora Teve uma vez Que ela quase Nossa Tá chorando Que que foi Que exagero Ó Ó É sério É sério Não senhor Muito bem Comentário aqui Continua comentando Pode falar do cabelo dela Meu Deixa o meu Dá um tempo Tá Tá bom Sem comentários Sem comentários Não Comenta sim A gente gosta Que vocês comentem A gente se diverte Com os comentários Pode comentar Isso é bom pro canal É Nem que seja Oi Tudo bem Bom dia Como vai Cheguei aqui agora E a gente Tenta Tenta responder O mais Rápido possível Fica sobrando Bastante comentário Gente Eu acho que eu vou deixar Só um coraçãozinho Vou ler e deixar Um coraçãozinho Porque A menos que seja Uma pergunta É claro Né Porque Tá muito Pesado Isso Né De E essa semana Por conta Não Mas você deixou pior Eu não Não Mas comenta sim Like Não esquece do like O like é muito bom Faz parte do algoritmo Aí do Do youtube Né E É muito importante Pros canais É muito importante Pros canais O youtube ajuda A divulgar O nosso vídeo Pra outras pessoas Que gostam Desse tipo de vídeo Então vocês nos ajudam A divulgar O nosso vídeo Pode compartilhar Também Tem o botão Compartilhar Compartilha Com uma amiga Põe lá naqueles Grupos do facebook De família Ou os doidos Que eu acompanho Todo sábado Isso é muito legal A gente Acaba aumentando Aí né A gente Acaba aumentando A nossa comunidade E o nosso interesse É atingir Várias pessoas Né Que Maior número De pessoas possíveis Assim No último sábado Eu teve uma pessoa Que perdeu gente Gente da família Por causa do covid Estava Meio deprê Ela disse Que a gente Fez ela rir um pouco Isso foi legal Pra ela Então a gente Ficava contente Com isso A gente A gente se diverte Fazendo Tá Porque Vai A gente já ia fazer Porque é a nossa vida Isso aqui A gente Resolveu encarar Essa aventura De fazer Nós mesmos Essa reforma Sem conhecer Tanto assim E usamos E usamos Então Voltando um pouco Essa semana Foi muito Acho que foi Rendeu bastante Foi 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 meio pesado A parte da coluna Foi bem pesado mesmo Encher Fazer concreto Deu umas dicas Aí Né Comenta na dica Aí Que A dica Do rolo compressor Betoneira Uma betoneira improvisada Né Não Tirei muito sarro Não Mas O Marcelo Nunca fez Tanto exercício Na vida Gente Pra quem já Trabalhou em banco De gravata Tudo bonitinho Dei aula Né Foi professor E agora Tô pegando pesado Assim Pra valer Tá Tá um exercício A gente tá com a Academia em dia Né Isso Mas a gente se diverte E aí Olha só A estrela A estrela Aqui observando O que o Marcelo Tá fazendo Né Estrela A estrela Tá sempre Por perto Bom Vai a dica Aí Né Quem não tem Uma betoneira Não compensa Alugar uma betoneira Pra encher Uma coluna E uma viga Né Então É Preciso Mexer muito bem O Concreto O concreto Né E aí É o método Então Ó Do meu engenheiro Tem que virar muito bem Mas você tá faltando EPI Meu amor Foi uma quantidade pequena É ó Concreto é Um, dois e três Um cimento Dois areia E três Pedra Três pedra Pode me parecer Mas já tá muito pesado Se você tiver uma dica Melhor Por favor Escreve aí Comenta aí Nesse vídeo A Márcia Plantou também Umas alfaces Né Alface Só que é assim A nossa horta É meio Complicado Né Uma horta É uma horta De permacultura Uma horta Escreve aí Ela que é agro É um protótipo De agrofloresta A ideia É começar A plantar Sem revolver Muito O solo Então a gente Vai plantando Meio misturado Também É É assim Deixa eu resumir É alface Junto com o peixinho Que é uma punk Junto com a cebola Junto com a erva doce Junto com a babosa Junto com a goiaba É uma horta misturada Então a gente olha Assim É mato Né Então Mas Demora mais Né Porque alface Parece que vai demorar Dá Mas tudo bem Música Foi plantada alface, cenoura, tomate, o almeirão caipira, que é aquele almeirão roxo, que eu gosto demais. Cebolinha, já tinha cebolinha, né? Já tem cebolinha, mas tem cebolinha, alho, cebola, tem umas duas cebolas também. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Ah, e eu semeei no potinho quiabo, abóbora, mamão. Mamão, mamão foi eu que semeei, né? Separado, né? E a jabuticaba, né? Eu acho que o enfoque, nessa semana, foi uma jabuticaba que eu tinha plantado no vaso, um vaso que a gente fez. Vou deixar o link do vaso aí, né? Um vaso com restos de cerâmica, que a gente fez já tem uns dois anos. Então ela cresceu bastante e a gente resolveu plantar na terra, né? E aí, Marcelo? O que a gente vai aproveitar a folguinha na chuva para fazer? Plantar essa jabuticaba. Olha, essa jabuticaba está nesse vaso. Tem mais de um ano, né? Põe mais de um ano nisso. Eu acho que esse vídeo tem uns dois anos já. Ela era assim? É. Ela triplicou de tamanho. Mas a jabuticaba ainda não deu, então... Tira a foto aqui dessas folhinhas. Vou virar ele aqui. Dá para levar. Olha só, a estrela vai na frente. Essas são as nossas bananas, que sofreram muito com a geada. Mas essas duas que têm esses pauzinhos aqui, estão marcando lugar para ninguém pisar. Olha só. Já estão brotando. Né, estrela? Estrela, a tel, a dupla dinâmica aqui. Né? E aí, tudo certo? Ó, o Marcelo roçou um pouco. Para a gente plantar a jabuticaba. A ideia do roçar aqui é reconhecer o lugar, né? Ver se não tem muito lixo. Tirar o lixo. E plantar a nossa mata ciliar. Então... Também tem um limão. Tem um limão. Tem mais pitangas? Duas pitangas aí, que a gente não tinha. A gente não sabia que elas estavam aqui até o Marcelo roçar. Dá para ver aquela dali de longe, ó. Mas aí, atrás delas, tem cascalho. É, ó. E aí, aqui tem cascalho. Muito cascalho. Muito lixo. Olha só. O Tel brigando com ela. Ó, vocês dois. Vem para cá. Nada de briga. Vem. Olha lá. Como todas as árvores por aqui. Eu não sei o que esse povo pensava, né? Eles jogam lixo no pé das árvores. Cascalho, plástico, tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, putz. A gente não avança muito também na limpeza, porque tem que fazer... Mas aqui tinha uma construção, ó. Não sei. Será que não é só lixo no pé das árvores que nem nas outras? Nossa, tem até pedaço de coluna, é. Nossa, gente. Vou buscar o carrinho do... Do William, né? Para tirar. O que você acha? É, é bom já ter um lugar para pôr. Bom, a gente pode pôr ali naquele buraco na frente, onde vai passar carro e por cima a gente planta grama, né? E não vou plantar nada. É uma maneira de... Ou a gente põe para cá. Olha só, tem tijolo inteiro. É. Daria até para ter feito aquele trabalho. Para ter usado aqueles tijolos, se a gente soubesse que existia, né? Ó, tem mais tijolo. Putz. O negócio é deixar junto aqui, para poder usar no... Como chama? Na Tevap. Na nossa fossa ecológica, a gente vai precisar de cascalho. Então, o negócio é amontoar aqui e ir limpando, né? Para a gente poder... Porque, ó, o riachinho que vem da mina passa bem aqui embaixo. Está bem pertinho. Tem o quê? Uns 10 metros? Por aí, Fumax. Então, essa área precisa ser repleta de árvores para poder proteger o curso d'água. Então, devagarinho, a gente vai plantando de lá para cá. Limpando e plantando, né? Vou deixar fazer um montinho de pedaços. Tá. E uns de mais ou menos inteiros. Inteiros, tá. E uns de mais ou menos inteiros. Nesse meio aqui, né? É. Aqui, ó. Nesse... Nesse... É. Aí. E olha esse passarinho. O ouve esse passarinho. Você ouviu? Mais uma frutífera ali. Parece que eu tomo limão. Geralmente. Tá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Ó, ela tá Ela sofreu, perdeu muitas folhas Por causa do frio, né? Mas tá aqui, firme e forte Vamos ver se Em breve Né? Ó, tem um pé de limão Aqui também Olha só Um pé de limão com uma samambaia Embaixo Tem muito limão Por aqui, né? Será que é limão esse? Se fosse limão Como todos tem Pode ser que seja laureza Não sei Tem que sentir o cheiro, né? Diz que a folha tem um cheiro diferente Não tem? Ah, limão Limão É Ó, como tá podre aqui Então tem que dar uma Não, limão decisivamente não precisa mais Ah, não A gente não vai dar conta nunca de consumir E distribuir, né? Desidratar Vamos desidratar limão, né? E a estrela explorando Olha lá Né, estrela? Você gosta de explorar, né? Ó, o riozinho tá ali embaixo Quase nem dá pra ver Tem pouquinho água Então aqui, ó Precisa de mais árvores Onde a estrela tá E essa semana também Do feito a mão Foi esse vaso aqui De casca de árvore Que foi encontrado na rua Na calçada Muita gente me perguntou lá No outro canal Se essa plantinha é de verdade Tá? É de verdade, sim É o Ipoeste É o Ipoeste Chamam de Confete Também de confete É muito legal essa plantinha Porque os brotinhos Que ela dá embaixo Eu vou até cortar aqui Pra vocês verem Vou até estragar um pouco Estragar não Eu vou tirar um brotinho aqui Tem vídeo também No outro canal Que Ela é muito fácil De fazer multiplicar Por exemplo Essa daqui Eu tirei aqui embaixo Daqui de baixo Né? Um brotinho E você É praticamente rama, né? Colocando isso daqui Na areia Com água Tem vídeo no outro canal Você consegue Reproduzir 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 bastante É tanto que plantamos Até no No chão Direto no chão Sem pôr No canteiro Em vaso assim Tá? Lembrando que esse Né? A gente gosta muito De reciclagem Que foi uma casca De árvore dura Que nós pegamos Na calçada Lá na outra casa Não A gente já tinha aqui Mas mesmo assim A gente trouxe Não A gente tem casca De árvore Tem, né? Ainda mais aqui Mas mesmo assim A gente trouxe Essa casca De árvore Que era uma casca De árvore grande E a caixinha De leite Né? A gente Não consome Muito desse leite É só Só nas emergências Mesmo Esse daqui É até uma caixinha De suco Né? Mas é uma ideia Legal pra reciclar Tanto a caixinha Pode ser Um cachepô Ou como pode ser Um vaso mesmo Vou deixar o link Desse daqui Aqui embaixo Pra quem não viu Né? E é isso Dessa semana A gente tentou Pegar de novo Quando você vira pra cá Olha pra cá Fica legal O cabelo Essa semana A gente tentou De novo Pegar a cachorrinha A gente deu Uma dose maior De tranquilizante Mas não conseguimos A gente ainda Tem que levar A Cherie, né? A pretinha Aí A nossa Cachorrinha Mas ela Tá até sumida Ela nem aparece Não conseguimos Pegá-la, né? A gente andou Foi nos vizinhos Foi no vizinho de lá Pulou cerca E corre atrás dela E ela mesmo Com um tranquilizante Numa dose mais alta Não teve jeito Então quem entrou aqui De paraquedas Não tá entendendo Por que a gente Tá falando de cachorrinha, né? Tem os outros episódios Acho que tem Os cachorrinhos aí Na capa, né? Navega aqui É a mamãe dos cachorrinhos Que nasceram aqui Na nossa chácara Antes da gente mudar A gente até mudou Mais rápido Pra não deixar eles Sozinhos, né? Porque a partir do momento Que eles começaram A comer, né? A gente Tinha que estar por aqui Pra alimentá-los, né? Então Eles já foram Todos doados Estão muito bem Todos eles Né? Estão super Bem cuidados Tem umas assim Que estão Super Super chifes Já tem alguma coisa Já tem algumas imagens Alguns videozinhos Que o pessoal Nos mandou Mas Não vai dar tempo Não vai caber Aqui nesse vídeo Mas em breve A gente coloca O filhotinho Aqui E o filhotinho Hoje, né? Eu acho que Mais pra frente A gente faz um vídeo Com os filhotes E a mamãe também, né? E O que mais Que aconteceu essa semana? Organizamos também Um pouco O paiol E um pouco O telhado do paiol Né? Porque ali também Tá Meio que a prestação, né? Porque são Algumas telhas Furadas É aquele beiral Que vocês já conhecem Mas eu acho que vai ter Umas imagens Aí, né? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que acontece? Nesse momento, a planta foi prioridade porque uma, choveu, ficou bom para plantar e outra, está na hora de fazer a poda, né? Então, a gente meio que está correndo contra o tempo com essa parte também e está tudo começando a brotar, o frio que estava previsto de vir no final do mês com geada e tudo mais já mudou, agora não vai ter geada. Então, a gente está aproveitando para já plantar, né? Então, a gente vai ter a nossa horta, vai ter mais frutíferas e está na correria para terminar a casa também. E, né? Agora vai ter mais uma quebração, vai quebrar a porta para a saída do banheiro, vai tampar aqui, depois vai ter móveis. Então, tem muita coisa acontecendo, por isso que a gente não conseguiu ainda pôr o vídeo da quarta, mas vamos ver, né? É, o vídeo vai ser de bate-papo ou respondendo os comentários. Tem comentários muito legais, muito, muito mesmo. Às vezes, o Marcelo fica, mas o que você tanto ri? Tem hora que é bem interessante essa parte, eu acho que é legal dividir com vocês. Tem, assim, opiniões e brincadeiras do pessoal que é legal de estar partilhando, né? Tem gente pedindo live também. A live também é um negócio legal para a gente bater papo, vocês entrarem ao vivo. A gente não fez por causa da conexão, a gente ainda não testou. Eu consigo fazer as lives via Instagram, né? Nós conseguimos fazer via Instagram, porque o Instagram é no outro formato, é mais leve, carrega menos. É tanto que a gente tem live todos os sábados lá no nosso Instagram de papetagem, né? Que é um outro trabalho que a gente faz. Sobre esculturas de papel. É, eu vou deixar também aqui embaixo o link do nosso Instagram aqui do canal e também do Instagram do trabalho de esculturas de papel, tá? Para quem é novo, quem caiu aqui de paraquedas. Tem um monte de informação, né? Eu espero que vocês gostem, tenham gostado aí das informações, das dicas que a gente deixou aí de construção, de poda, né? Porque tem muita gente que critica e é legal. A gente, já falei, eu concordo um pouco, né? Tem gente que diz que a gente fica enchendo muita linguiça, né? E não é, a gente não faz... Como chama a coisa que enche linguiça? A gente não faz nada de linguiça, mas se fizer a gente mostra também. Mas, eu acho assim, eu assim, já falei, né? A gente tem esse espaço aqui, esse momento, para mostrar para vocês descontração e continuem comentando. Lembrem, né? Não, é. Nosso propósito aqui não é realmente ensinar nada. Mas perguntem... A gente tem outros canais onde a gente ensina. A gente gosta de ensinar. Nós dois somos professores, né? Então, é... Mas, aqui, nesse espaço, a gente quer conversar mesmo. A gente quer fazer amizades. A gente tem um pessoal muito bacana que já entrou em contato, que a gente já conversou. Que é assim, quando a pandemia permitir, se tudo der certo, a gente vai conhecer pessoalmente. Que isso é muito legal. É um projeto nosso, né? Nossa intenção é mostrar o que é melhor em termos de saúde, em termos de alimentação saudável, em termos de preservar o meio ambiente, compostagem, não poluir, né? Então, ainda tem muita coisa que a gente vai mostrar aqui, que a gente também está estudando. E a gente conta com a colaboração de vocês, com as perguntas. A gente sabe também que a gente está incentivando muita gente a fazer isso, né? A largar a cidade e vir para a roça, ou chácara, ou sítio, independente do tamanho, né? Um pouco... A gente sabe que tem coisas aí fabulosas que as pessoas fazem num quintal, né? Então, a gente quer pegar aquilo que é o melhor, em termos de qualidade. Da nossa experiência, né? E para poder passar sem muitas pretensões, né? Mas é isso. A ideia principal do canal é essa. Então, o Marcelo lembrou, por causa de um comentário do Encher Linguiça, né? Não, mas podem continuar comentando. Pode comentar à vontade e a gente está muito contente. A gente está muito contente, o tempo passa assim, voando. A semana passa voando, por isso mesmo que não dá tempo de fazer outro vídeo. Talvez esse dos comentários, a gente consiga. Eu vou tentar já ir gravando, na medida que eu for respondendo os dias... E aquilo que for muito técnico, que nem a gente fez um vídeo aí, só da montagem do box. Muita gente gostou, teve gente que... Ah, eu tenho um desse, eu mesmo acho que depois que eu vi esse vídeo, eu vou conseguir montar. Então, a gente fica contente com isso. Mas façam as perguntas, né? A gente tem muita coisa para mostrar. E, infelizmente, só está saindo um por semana, né? Mas é isso. A gente está muito contente com a participação de vocês. E... E só tem de agradecer, né? E obrigado por ter assistido, por ter chego até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senão, você vai continuar falando, 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 né? Deixa eu... Deixa eu emendar logo aqui, né? Senão... Bye, bye. Meu, como está verdinho aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.